Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam muito bem. Meu nome é Vinícius Vilaverde, numerólogo, terapeuta. Hoje a gente vai falar sobre uma sequência de arcanos, de forças energéticas que formam o horário 19 e 19. O que essas forças têm a nos dizer? O que significam essas forças? O mais interessante é saber que o 1 e o 9 completam os números principais do que tange a numerologia. Então a gente tem uma completude de aspectos sobre esse tema. Vamos lá ver o que significa 19 e 19? Antes eu queria pedir para vocês já se inscreverem no canal, que faz toda a diferença, participarem com ato de gratidão e a gente vai estar divulgando ainda mais para as pessoas que precisam saber dessas informações, que precisam ter um conteúdo sobre espiritualidade, seriedade na espiritualidade principalmente. Vamos lá. Como número, o horário 19 e 19 é muito significativo, pois cada número tem um significado e uma vibração única. O número 19 é composto pelo dígito 1 e 9, que juntos simbolizam transformação, mudança e progresso. Quando vemos o número 19 e 19, isso pode ser interpretado como um sinal de que a pessoa está pronta para mudanças, e transformações em sua vida. Essas mudanças podem ser positivas e trazer crescimento pessoal e evolução espiritual. Além disso, o número 19 é conhecido como o número do sol. Na numerologia, isso significa que a pessoa pode estar sendo chamada a se conectar com as essências mais profundas e brilhar na sua luz interior para o mundo. Em resumo, o horário 19 e 19 pode representar uma mensagem poderosa de transformação e mudança positiva. É importante estar aberto e receptivo a essas mudanças e permitir que elas aconteçam naturalmente, criadas pelas nossas essências interior. O que ela diz muito sobre isso, pessoal? Quando a gente entende o aspecto do 19 e 19, é que o 1 e o 9 em si têm uma força. Ele compreende a ação que tem a questão do 1 e também a finalização de ciclos que a gente tem. Então, é o início de um novo processo. É o início do fim de um novo processo vindo, porque ele reforça com esse arcano. O arcano 19 também é um arcano importante da gente pensar sobre ele. É uma força que ele tem muito e traz muito essa questão de brilho, de luz, de energia. É um momento que pode trazer para vocês muitas mudanças e essas mudanças a gente não pode ser reativo a elas de uma forma que nos paralise e sim nós conseguirmos nos moldar para fazer essas transformações que estão a caminho. Então, pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo. E aí E aí